Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Você tem uma família religiosa? Seus pais eram muito ligados? Então cara, a minha família ela tem uma história longa assim, bem longa com relação ao evangelho, porque meus pais pela conta que eu faço assim, são a segunda geração de evangélicos, meus avós que aceitaram a Jesus, então meus pais são a segunda geração, só que meu pai teve um problema financeiro numa época da vida dele que foi bem severo, que acabou gerando uma consequência muito grande dentro da nossa própria família. Então a gente perdeu esse vínculo com Jesus, com a palavra, com a própria vida com o Senhor durante um gap da minha vida que foi a mais importante, foi a adolescência. Então eu fui criado na igreja, quando chegou a adolescência houve uma ruptura dentro da nossa casa e aí eu voltei para o Senhor, na verdade eu conheci Jesus de verdade com 19 anos de idade só, que foi quando eu fui apresentado a Jesus, não pela maneira que eu gostaria, foi num processo de dor bem difícil, mas que foi como quando eu o conheci de verdade. Então eu conheci fragmentos durante uma boa parte da minha vida, depois eu fui desconstruído muito porque vi muita coisa ruim acontecendo e aí quando eu tive um encontro com Jesus as coisas foram se repaginando, a minha fé foi transformada e tal e aí a vida começou de maneira que está hoje. Entendi, assim, é bem comum um cara que é proeminente assim no, eu não sei como dizer, no pastoreio. Não é pastoreio, cara, porque o pastorado ele é o ministério local, ele é o ministério de cuidar de pessoas. O meu ministério é evangelista, então eu falo para todas as pessoas e então a minha função é traduzir o evangelho de maneira simples. Entendi. É isso que eu faço, para que todo mundo entenda. Então eu não cuido de pessoas especificamente, por isso que não é pastorado. Entendi, tá. Esses caras que são proeminentes no evangelho... Sim, pode ser. Geralmente tem uma história assim, né, de uma transformação profunda que, assim, eu não conheço, talvez esteja falando besteira, mas assim, eu não, desses que explodem, saem somente do círculo cristão e acabam viralizando e tal, não sei o que, esses caras sempre tem uma história com um encontro com Jesus, assim, de sofrimento. Então, cara, assim, eu penso o seguinte, todo mundo, a gente nasceu basicamente, nós somos apontados para uma divindade. Nós somos apontados para crer em alguma coisa sobrenatural, a mais do que isso aqui, né. Então, de uma certa forma, você aceita Jesus de três formas, né. Uma, obrigada, como vocês fizeram agora, foi maneiraço. Mas eu achei muito legal da parte da senhora, o jeito dele, muito, o coração muito puro. Ah, tu falou que foi bonitinho. Foi, pô, foi mesmo, eu achei muito bonitinho mesmo da parte, bonitinho não, achei bonito. Achei, sabe, de verdade, ele é muito genuíno, cara, ele é muito genuíno, sem vínculo político, sem nada disso, mas ele é um cara genuíno, pelo que eu vi aqui, né, e aí, bom, a própria consciência de fé, quando você analisa o todo e vê, cara, não dá para ser só isso aqui, eu preciso de algo a mais, por exemplo, isso é a própria história do C.S. Lewis, por exemplo, ele fez essa análise e falou, cara, eu não crer em nada é subestimar a minha capacidade, é só isso aqui, não pode ser. E a outra é a dor, e a dor é a mais impactante, a dor é a mais impactante porque você conhece não somente o Jesus das Escrituras que foram apresentados em pregações, você conhece o Deus pessoal, que entra no teu problema, na tua causa, na tua história, então muda tudo, entende? Uma coisa é, por exemplo, eu falar para você, cara, olha, Jesus cura, a outra coisa é você ser curado por Jesus, é totalmente diferente, então por isso que os processos de dor, eles intensificam esses personagens proeminentes, por quê? Porque tem uma história muito profunda por trás. Entendi. Então quando você experimenta, e foi o meu caso, que eu tive um momento muito difícil, foi só Deus para mudar o quadro e a história, Deus fez, então hoje eu tenho a pregação que eu carrego, mas eu tenho algo que eu nunca vou poder me esquecer, que foi o que Deus fez por mim lá no começo, não tinha ninguém vendo, não tinha pregação acontecendo, era só eu e Deus dentro do meu quarto. Entendi.